O último bloco de alternados na geral, estamos falando um pouco sobre teologia liberal, o que é, quando começa e como combater esse último bloco. Eu até levantei uma pergunta, se hoje fosse haver um movimento de fundamentalismo, no sentido que, enfim, um movimento pentecostal aconteceu para contrapor um pouco dos ensinamentos liberais, vocês entendem que, se fosse hoje no Brasil, algum movimento reformador, fundamentalista, que tipo de características esse movimento teria que ter para combater o que a gente vive hoje? André, vale a pena lembrar que existem cinco principais vertentes teológicas. Você tem a fundamentalista, que é um extremo, a liberalista, que é um outro extremo. Aí você tem conservadorista, que também é importante, mas é um equilíbrio dentro da versão, diríamos, mais fundamentalista. Aí você tem, além dessa, progressista, que é uma versão mais frágil, mais simples do liberalismo. E você tem reformista. Então, eu penso o seguinte, o fundamentalismo, esse sufixoísmo, sempre traz um certo preconceito. Mas a fundamentação é importante, apesar do fundamentalismo não ser tão, diríamos, importante para a igreja cristã. O grande problema é que nós estamos, eu estava aqui ouvindo os colegas, lembrando, quando eu fui criado na igreja batista, e eu sempre, aqui tem uma ovelha do meu avô, né, que foi, ganho pelo meu avô, o pastor Walter, nós éramos treinados e orientados a nos casarmos virgens. Hoje, a gente pode fazer um teste na igreja, pergunta quantos jovens, homens, principalmente homens, estão dentro da igreja virgem, que casam virgens. Acho que é exigido das moças que fiquem virgens para eles casarem com elas. Exatamente, é praticamente algo inexistente. Isso é o que às vezes nem é um retocado mais. Porque aquilo, ah, já fomos vencidos, gente. E isso é perigoso, né, a gente já foi vencido nesse capítulo, não vamos nem tocar sobre essa questão de compromisso. Deixa subentendido. Não, mas eu já ouvi falar mesmo, assim, jovens, lidereiros, adolescentes, vezes, a pessoa fala, não vamos falar sobre isso porque eu vou chover no molhado, já aqui já foi, e por que eu vou pregar sobre isso? Mas para viver a essência do evangelho, esse lado não pode ser esquecido. É a pureza do evangelho do Senhor Jesus. O evangelho é isso, é a pureza de Deus na vida do homem. Esse lado precisa ser abordado. Que hoje não se fala mais nisso. A verdade é que os nossos jovens, eu não estou aqui fazendo a coisa, eu estou fazendo aquilo que é a realidade. Poxa, eu me converti em uns 10 anos de idade, estou com 64 anos. O que eu vejo hoje é o liberalismo em termos de vivência e sociedade, que não tem limite, não tem fronteira, não tem compromisso. Isso está valendo tudo. Não estou sendo aqui extremista. Mas sabe o que é interessante, professor Paulo? Se voltarmos um pouquinho para o equilíbrio do evangelho, muita coisa muda. O liberalismo nesse sentido, ele até tira um pouco de peso de algumas coisas. Como a gente falou, pecado às vezes não tem peso em algumas situações. Quer ver? Uma coisa que a gente muda o pecado, sobre essa questão que a gente está falando de jovens e tudo mais, Tem uma história aí, que não sei qual é o pastor, uma história que corre, De um pastor que estava seguindo um rapaz, que ele tinha tendências homossexuais. Tinha caído várias vezes com outros homens, não sei o que, e não, faz isso. E aí, investindo na vida do cara, um ano, dois anos, e o cara, beleza, andando com Deus, né? Compromisso, sem ter nenhum tipo de relação. Aí, uma certa noite, três da manhã, toca o telefone do cara. O pastor acorda, quando vê ele, ele fala, Ih, rapaz, aquele cara, liga, o cara já está chorando, pastor, ele que foi, rapaz. Caí, pastor, meu Deus. Aí, o pastor se sentiu sem chão. Estou te acompanhando há três anos, estava bem, não sei o que, tu caiu. Ele, é, pastor, caiu, a menina apareceu, Ah, é uma mulher, ele. Glória a Deus que é uma mulher. Entendeu? A gente começa a dar concessões. Poxa, ele era sexual. Cai com uma mulher, menos mal. O Nibelo traz isso, porque está tão corrompido. Não, pior, pior é. Está tão corrompido o negócio, que é quando, mais ou menos, O cara já está dando glória a Deus que você caiu com uma mulher. E o contrário, o contrário. O cara ligou e falou assim, pô, aí o cara pensou que caiu, O pastor vai pensar que o cara está falando com uma mulher, Aí o pai vai ficar com o homem, ou seja, piorou as coisas. Não, é, é. Você está entendendo? Então, assim, a gente vive num momento hoje, E isso é muito bom a gente falar mesmo nisso. Vamos lá, jovem. Vamos começar a falar mesmo. Tem que casar virgem. Ah, não é mais virgem? Tem que parar, então, por aí. Porque a gente meio que, a gente para de falar de coisas que estão vencidas. Eu tive uma jovem em nossa igreja, Que ela, a professora, começou a fazer um levantamento, As moças jovens, virgem. Eu não sou mais, eu não sou mais, eu não sou mais. E ela, meu Deus, como é que faz? Ela virgem. Ela teve que sair do colégio. Porque ela se sentiu extremamente apedrejada. Tem menina, conhece que você é de igreja por causa disso. Mas eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus. Ela deu o testemunho dela. Mesmo assim, ela se sentiu prejudicadíssima por causa disso. Quer dizer, lá fora, agora no nosso meio, Junto à turma de moças aí, A moça no meio daquela, o número de moças, Que disser que é virgem, Meu Deus do céu, vai ser apedrejada pelas moças crentes. Bom, mas esse é um lado. O que eu quero dizer é o seguinte, Que o pastor, o bicho Hermes levantou, O evangelho do fundamentalismo, Mas vamos lá, fundamentado, Na verdade, é começar pela cruz. Apresentar um Cristo com cruz, Uma cruz com Cristo. E isso, se for levado a sério. Não está antiquado com os dias de hoje, isso ou não? Isso aí não tem data de validade, cara. A cruz é eterna. Por isso que a Bíblia diz que o cordeiro foi morto, Antes da fundação do mundo. A validade do sangue de Jesus, Não foi ontem, não é hoje, nem amanhã. É eterna. E outra coisa, eu sei que isso dá um outro debate, Mas existe uma ideia de que, Ah, ele veio como cordeiro, Mas um dia ele virá como leão. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Porque ele é o cordeiro para sempre. João vê no centro do trono o cordeiro. Então não é porque ele aparece como leão da tribo de Judá, Que ele deixa de ser o cordeiro. Ele continua sendo crucificado. As marcas que nós fizemos, Não se cicatrizaram, continuam lá. E a Bíblia diz que quando ele vier, Ele vai mostrar e vai dizer, São as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. Então a cruz é eterna. Ela nunca perde o prazo de validade. Nós é que substituímos a mensagem do evangelho por Freud. A mensagem do evangelho por aquilo que está na moda. Por aquilo que enche a igreja. Por modelos, por estratégias. E por conta disso, É que o liberalismo está se espalhando feito um câncer. É por conta disso. Porque a única maneira de... A única maneira de embarreirar isso, É voltando ao evangelho. Eu não diria fundamentalista. Eu também não gosto muito dessa expressão. Até porque hoje faz um link, né? Com os extremistas lá do Islã. Eu acho que a coisa não é fundamentalista. É profundamentalista. É ainda mais fundo. É ir lá no cerne. É buscar a verdade. Eu vou usar uma expressão chula. O buraco é mais embaixo. A gente tem que investigar. Buscar. Voltar. Como diz, né? A carta de Jesus aos Efésios. Voltar ao primeiro amor. A igreja dos Efésios fazia tudo bonitinho como manda o figurino. Jesus começa elogiando, elogiando. Ela, mas eu tenho contra ti. Opa. O que? Deixou o meu primeiro amor. Quer dizer, o teu primeiro amor. A pessoa faz tudo certo, mas sem a motivação correta, sem a motivação original. É a teoria sem a fé. Agora, se nós lermos a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, digamos assim, de arrependimento, de perdão, contida na Bíblia, nas palavras de Jesus, se alguém tiver dúvida, é tão clara, é tudo tão óbvio, que a camarada só tem uma maneira de se desviar da ler. Ou ele não lê, ou ele desconsiderar. Eu não vou seguir. A mensagem do Evangelho é clara. Ela fala de arrependimento. Ela fala de sofrimento de Jesus na cruz. Gente, isso é muita coisa. Já imaginou alguém sofrer durante horas, sofrer humilhações, sofrer dor, ao longo de horas, porque eu pequei, porque eu sou um camarada que pequei contra Deus. E vou te dizer mais, não é pecadinho e pecadão, não. Tudo aquilo que confronta a santidade de Deus, que afasta o homem de Deus, Jesus morreu por isso. Então, às vezes, o camarada... Eu costumo dizer que algumas igrejas, quando levam algum camarada que cometeu muitos crimes bárbaros, a igreja glorifica o Senhor. Oh, glória a Deus! Ficando um ânimo danado. Amém que o Senhor Jesus Cristo transformou. Agora, deixa eu te dizer, olha, por que as pessoas ficam tão animadas e tão pulsânimes quando isso acontece? Será que a questão é assim, pensando assim, ah, se Deus perdoa ele e na porta que é aberta para ele, é fácil para mim, porque eu não matei ninguém. Se a pessoa peca contra Deus, se não ama ao Senhor sobre todas as coisas... Gente, se você é totalmente... Olha só, para ser simples, o teu caráter não vai te colocar no céu. Se você é certo ao extremo, tu não vai para o céu por causa disso. Não adianta. Se você é um santo aos olhos de todos os homens da face da terra, você não vai para o céu por causa disso. É por isso que prostitutas precederão os religiosos. Porque é mais fácil uma prostituta recorrer à graça, aceitar que ela está perdida, do que aquele cara que se acha... Jesus falou disso. Acima do bem e do mal. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Aí está a beleza do evangelho do Senhor. Que confronta, mostra, vai no fundo, mostra a realidade ao homem. Mas tem aqueles que consideram lei, mas não levam a sério. Aí tem alguém que pode me perguntar assim, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Não! Porque em Gálatas capítulo 5 fala que quem tem o Espírito Santo de Deus reflete nos frutos do Espírito. Então se você está com uma vida de mau caratismo, exacerbada, descontrolada, muito provavelmente, você não está refletindo os frutos do Espírito Santo, sinal que o Espírito Santo de Deus está longe de você. E é Ele que convence o homem do pecado, deixe o juízo. Então, seguir a Jesus, siga a Jesus, seja o mais rigoroso que você puder, seja com você mesmo. E anuncie o evangelho para que isso alcance outras pessoas. É o que a gente tem que fazer. Uma coisa que eu acho bonito, nisso tudo que a gente está falando, é que acho que tudo que tem a ver com a fé cristã, isso engloba genuinamente. E isso tem que ser amparado com um real, prático relacionamento com Deus. Porque muita gente está falando também, é muita gente que está convencida e não está convertida. Isso é verdade. Tem muita gente dentro da igreja que, é porque eu achei bonito que Deus mesmo ama a Deus, e o relacionamento dela, o cristianismo dela é baseado nisso. E ela se convence que ela é uma pessoa boa, que Deus ama ela e pronto. E aí eu sou pentecostal. Nesse ponto, eu boto o dano. É o evangelho da acomodação. Ter relacionamento prático, ter um encontro com Deus genuíno, quando tu sente o Espírito Santo mesmo, e tu fica incomodado com as coisas, não tem jeito. É o novo nascimento. Quando as pessoas não têm relacionamento, aí tudo é relativizado mesmo. O que a minha consciência, ou se eu me sentir bem fazendo isso, como você vê muito hoje artístico, estou isso, mas a minha consciência não me reprova, me sinto bem fazendo o que estou fazendo. Deus não está falando nada. Se a pessoa não tem um relacionamento prático e real com Deus, não vai ter uma dança melhor não. Eu me recordo do que eu aprendi com os meus professores, quando eu estava fazendo doutorado em teologia, um professor Daniel Sotelo, ele passou um dia inteiro discutindo conosco sobre a conversão que não aceita inversão. E as bases da conversão, quais são as bases? Arrependimento, fé e confissão. Arrependimento vem do prefixo A, que é negação, re-repetição, pender, cair. Quer dizer, o arrependido não volta a cair, ele não quer cair mais, ele quer fazer a vontade de Deus. A fé piches, que é fidelidade, compromisso com Deus. E a confissão vem de homologuia. Nós conhecemos bem isso no direito, eu atuo como advogado. A gente sabe que uma sentença de um juiz não togado, de um leigo, não tem validade alguma se o togado não for lá e homologar. Quer dizer, é necessário confirmar a cada dia a sua decisão perante Cristo. Com isso, tendo arrependimento, fé, confissão, o liberalismo vai embora. Só faltou responder uma pergunta. Alguém que não conhece Jesus está ouvindo o nosso debate. Se o meu bom caráter, se eu sou bom, eu não vou ser salvo, por quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Só através de Jesus Cristo, através do seu sofrimento e do seu reconhecimento, e você tê-lo em sua vida, que vai fazer você ser salvo. Senhor, obrigado pela presença. Hoje foi forte demais, foi fera. Obrigado pela presença de cada um de vocês no nosso debate de hoje por ajudar. Eu aprendi muito sobre o tema, e espero que vocês de casa também tenham aprendido. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim